Hello, Chucrutinho! O que você acha de conquistar uma pronúncia perfeita em apenas 5 encontros personalizados? Você gostou disso? Você não entendeu errado? Você agora tem a chance de participar de uma mentoria personalizada comigo em 5 encontros individuais de 30 a 45 minutos cada. Eu e você, olho no olho, para destravar a sua pronúncia e levar a sua pronúncia, o seu alemão, para um nível de clareza. E eu lhe garanto que depois desses 5 encontros você melhorou, no mínimo aí, uns 85% a sua pronúncia. Se você já tentou de tudo, estudou em escolas de alemão, assistiu aulas no YouTube ou até mesmo fez cursos de pronúncia, mas você não evoluiu, agora você precisa fazer essa mentoria comigo para dar um boom e acelerar os seus resultados. Eu tenho certeza que o problema não é você, eu tenho certeza que você aprendeu com pessoas erradas ou quem sabe você nunca parou para focar e estudar a pronúncia, porque isso acontece muito também. Um dos maiores problemas é estudar com professores brasileiros ou professores que só falam inglês e não são nativos. Você não tem alguém que realmente domine a pronúncia para te ajudar e dizer onde você está errado, porque eles também têm vícios de língua. Dessa forma você aprende o alemão, mas sem dominar a pronúncia, os nativos dificilmente irão te entender. E o que adianta você estudar gramática, frases, vocabulário, se na hora de falar a tua pronúncia estiver cheia de erros? É totalmente diferente quando você tem uma professora que é nativa, mas que também é metade brasileira e fala português fluentemente. Quando você tem alguém assim que possa te ajudar individualmente olhando o seu caso de forma isolada, isso significa que você conseguirá evoluir muito mais rápido, porque você terá um apoio personalizado. Totalmente diferente do que acontece com quem não tem essa ajuda. Então, imagine poder começar a estudar agora com o direcionamento certo. Ter a minha ajuda personalizada para você num tempo exclusivo comigo. Eu não tenho sombra de dúvidas que essa é a forma mais simples, fácil e principalmente mais rápida de dominar a pronúncia no alemão e ser entendido pelos nativos. Então, deixa eu te contar de uma forma resumida o que você vai ver ao fazer essa mentoria personalizada comigo. Ok? Então, bora lá. Você vai ter um treino intensivo de pronúncia. A gente vai ter um treino de leitura, a gente vai ler texto junto. Eu vou olhar para você onde é que você está errando, onde é que você está colocando a sua língua, o que é que você está fazendo com os seus músculos da face. E eu vou lhe dar exercícios direcionados e depois a gente vai fazer novamente o treino de leitura, um treino de escrita e repetir tudo até você finalmente conseguir ter uma pronúncia clara. E isso inclui também a acentuação e a melodia das frases e das palavras. E aí, você se interessou? Então, preste atenção porque tenho apenas 5 vagas para essa mentoria. Normalmente, eu cobro um valor de R$2.500 para essa mentoria personalizada. Esse é o preço que as pessoas me pagam para ter acesso a mim e a mentoria de pronúncia. Mas, hoje, você terá uma grande vantagem. Em primeiro lugar, você já deu o seu primeiro passo para conquistar a sua pronúncia, para melhorar a sua comunicação, para ficar mais clara e mais limpa. E, em segundo lugar, eu valorizo essa sua atitude e, por isso, eu vou lhe dar uma vantagem na frente de outras pessoas. Somente aqui, agora, nessa página, em nenhum outro lugar, você terá esse super desconto. Olha, normalmente, eu não faço isso e, ainda mais, porque é um tempo exclusivo comigo individualmente, tá? Mas, hoje, agora, nesse exato momento, você está ganhando R$1.500 de desconto e você vai investir apenas R$997,00 à vista ou em 12 parcelas de R$99,56. Mas, preste atenção. É somente agora, nessa página. As vagas, elas são limitadas. Só são 5 vagas e podem acabar a qualquer momento. Até porque estamos aqui com 4 mil pessoas assistindo essa oferta. Então, os primeiros 5 levam e, se você realmente está levando a sério a ter uma pronúncia perfeita e poder ser compreendida pelos nativos, não pense. Só clique e entre. Eu posso garantir, com todas as letras, que esse será o seu melhor investimento da sua vida. Então, para garantir uma das 5 vagas, o que você precisa fazer agora? É só tocar aqui embaixo no link e se inscrever. Como eu já disse antes, agora depende apenas de você. Mas, eu sugiro que entre agora. Imagine como será bom estudarmos juntos, focando na sua evolução, na sua pronúncia perfeita. E, se dependesse de mim, você já estaria dentro dessa mentoria. Mas, eu não posso agir por você, infelizmente. Mas, eu posso te incentivar a dar esse passo importante. e garantir que você tenha um estudo direcionado para o seu caso. Com exercícios exclusivos, personalizados e que não podem ser encontrados em lugar nenhum. Então, vem comigo. Deixa eu segurar a sua mão e te mostrar como evoluir de forma rápida e fácil e divertida. Eu lhe garanto que as pessoas, os seus amigos vão dizer assim. Nossa, a sua pronúncia está muito melhor. O que você fez? Então, eu estou te esperando para ser o meu mentorado. Toque aqui embaixo. Garanta a sua vaga que eu estou lhe esperando. Tchau!